Oi gente, bom dia! Sou Simone de Boa Vista, Roraima. Estou gravando esse vídeo para vocês, para mostrar o resultado desse enxerto que eu fiz, assistindo aos vídeos do nosso amigo Silmar, do Bolga Vilha Brasileira. Esse enxerto eu fiz em setembro de 2020. E aqui está o resultado, gente. Está um enxerto que já está todo florido, né? Como vocês podem ver. Aqui tem outros também, de sete, oito, treze cores. Mas o foco está nesse aqui, que já está todo florido, pronto, em um vaso novo. E que deu super certo, tá bom? Então, para vocês que desejam também, continue praticando. Com paciência você vai conseguir, tá bom? Tchau! Espero que vocês tenham gostado. Tchau!